Freio de mão do Vectra Elegance, como funciona e como trocar as sapatas do freio. Bora para o vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, Silvio Segredos da Oficina. Pessoal, tu vai ter que tirar um parafuso 19 que fica aqui, outro parafuso 19 que fica aqui, que segura a pinça. Tu vai puxar para cá a pinça. Vai, primeiro, vamos pôr por ordens, tirar o parafuso Phillips, com o auxílio, bota um desengripante aqui assim, coloca o desengripante aqui, 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 e aqui, tá? O desengripante vai entrar por aqui assim, e vai lá para dentro onde está grudado. Com o auxílio de uma alavanca, tu vai enfiar uma alavanca aqui, e calcear aqui, e lá no cantinho do dia. E vai girando ele, vai dando uma forçadinha que sai, para não ter que estar batendo aqui. Se tu for bater, não pode bater aqui. Se bater aqui, é onde pega a ferramenta que é feita a retífica, é onde dá tudo errado, depois fica trepidando o pedal. Esse aqui foi retificado o disco aqui, porque vai ser substituído por pastilha, e retificado o disco por dentro, porque vai ser trocado a sapata, que é o freio de mão. Então, a gente vai ter que desconectar aqui, ó, o sensor do ABS, aqui uma porca 16, outra 16 lá, aqui uma 17, que vai segurar uma chapinha que segura o sensor do ABS. Vai tirar essa 17 que está aqui, só vai ter um de um lado só, a porca, pelo menos esse aqui está assim, e esse aqui, que eu saiba, é o original do carro ainda. E vai ser essa chapa que está ali, ó, tirou a chapa, vai ter uma porca 16 ali, e outra porca 16 do outro lado, são quatro porcas, tá? Daí, tu vai tirar o cubo fora. Por que que eu vou ter que tirar o cubo fora, Silvio? Pode poder tirar todo o platô, que fica mais fácil. Aqui, ó, com o auxílio de uma chave de fenda, que assim, ó, tu vai enfiar uma chavezinha de fenda bem fininha aqui, ó, e vai puxar isso aqui para cá, tá? Como isso aqui é aberto, tu vai desencaixar esse cabo daqui, ó. Tá? Ó lá. Ó, é só desencaixar o cabo para cá, puxando para cá. Não precisa abrir aqui o alicate, só puxa ele para cá com a chave de fenda que ele sai. Depois, na hora de encaixar, é só empurrar com o alicate para lá que ele encaixa perfeitamente. Vai tirar essa trava daqui, ó, e vai puxar o cabo para cá, para soltar o cabo daqui, ó. Tá? Daí fica mais fácil. Agora, eu vou mostrar para vocês fora como que é, tá? Já está lá do lado de fora. Antes disso, eu vou mostrar aqui, ó, o tambor. Regra para freio, pessoal. Sempre for trocar sapato de freio ou retifica, o tambor ou troca. Como esse aqui tinha espessura ainda, foi retificado aqui, ó. E aqui também tinha espessura, foi retificado aqui no disco para colocar a pastilha nova. Aqui está o cubo, tá? Que eu tirei, ó. Já aqui também tem que ser bem limpinho, tá? Aqui para limpar perfeito assim, ó, não pode ser disco flap, aquele com lixa. Tem que ser strip disc. Um disquinho especial para esse aqui que ele não come metal, tá? É só não apertar ele que ele não come. Daí tem que ser bem limpo essa parte, para depois vir e calçar aqui, né? Como eu tenho a máquina, eu faço as retificas, tá, pessoal? Então lá tem que ser, eu já sei como é que tem que ser, ó. Tem que ser bem limpinho lá, ó. E tem que ser bem limpinho também do outro lado aqui, ó. Olha ali. Fica perfeito, tá bom? Agora, deixa eu mostrar para vocês lá fora, ó. E aí tu vai tirar essa peça aqui, tá? Ó, aqui já está montado, já tinha até trocado. Mas eu resolvi fazer um vídeo para ajudar vocês, tá, pessoal? Porque eu achei meio chato de fazer esse serviço aqui. Então eu quero dar umas dicas para vocês. De como desmontar e como montar. Então eu vou desmontar isso aqui. Depois eu vou remontar. Então eu acho que esse vídeo merece, ó, aquele like, tá bom? Compartilhamento e o teu comentário. Para ajudar o canal. Vou pegar o tripé para ficar certinho aqui. Pessoal, não dá muita bola, porque a banca também é bagunçada. Porque é uma banca de trabalho. Às vezes ou eu limpo ou eu trabalho. Eu trabalho sozinho. Para começar, começa por onde? Se bem, vamos começar a tirar essa mola aqui de baixo. Ó. Aqui é simples, tá? Aqui vamos soltar essa outra mola. Vai segurar com o dedo lá atrás, ó. O pino, né? Ó. Já veio para cá. Puxa para frente aqui, ó. Ó. Tira o regulador e já perdeu um pouco da pressão aqui na cima mola. Tirar o pino para não ficar atrapalhando. Ó. Depois. Antes de tudo, isso aqui já foi tudo lavado, né pessoal? O que que tu lava, Silvio? Detergente com água ou sabão em pó com água. Mas eu prefiro detergente, tá? Porque eu tenho alergia de sabão em pó. Então, se eu lavar com sabão em pó, isso aqui detona tudo. Aqui eu coloquei graxa cobreada aqui e aqui nos pontos que apoiam o patinho. E aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho também de graxa cobreada aqui, ó. Nessa parte e por aqui, porque eu vi que tá começando a pujá aqui um pouco. Então já vou... E essa graxa cobreada, pessoal, ela é... Ela aguenta muito... O ponto de gotejamento dela é muito alto. Ela aguenta altas temperaturas. Então isso aqui não vai dar problema. Tá certo, que nem eu não. Só uma passadinha de leve. Ó. Tá? Isso aqui tem que cuidar se tu desmontar, né? Pra não inverter os lados. Eu acho que não dá pra inverter os lados. Não fiz o teste, mas... Já procura manter o do lado de cá, do lado de cá. Do lado de lá, do lado de lá pra não dar problema. Aqui essa partezinha fica ao contrário da parte que a gente puxa, né? O cabo. Ó. Vai aqui. Encaixar a boagem que fica aqui atrás. Ó. E aí aqui já vai ficar aqui no lugar. Tá? Agora vamos colocar essa sapata aqui. Ou melhor, vamos colocar o outro de cá primeiro. Colocar o pino aqui. Ó. Colocar essa sapata aqui. Já leva o chapéuzinho aqui certinho na mola, né? Cuida aqui a parte mais fininha aqui, ó. Tem esse boquinho menor pra cima, que vai engatar aqui, ó. E aqui tem a boca maior aqui pra baixo, que vai engatar o regulador. Já leva meio que alinhado aqui. Ó. Ó. Deixa eu deixar aqui pra cá, né, pessoal. Não pode dar engatado aqui embaixo. Ó. Deixa eu deixar meio que alinhado aqui. Depois vocês vão entender. Aqui essa mola vai de dentro pra fora. E essa aqui vai de fora pra dentro. A mesma coisa é aqui. E dentro pra fora. E de fora pra dentro. Ele é um freio chatinho de montar, tá? Aqui fora é mais fácil. Agora pra trazer aqui, ó. Ó. E vai levar pra lá. Já pode colocar já o regulador aqui também, se quiser. Ó. Olha aí. Pino já tava ali, né? Chapeuzinho, ó. Já leva meio que alinhadinho. Aqui tá. Aqui já leva aqui, ó. Tá montado. O que vai travar aqui, pra não desregular, é a própria mola que vai ficar encaixada aqui no regulador. Tá bom? Agora é só montar lá no lugar. Colocar o tamborzinho aqui já retificado. Se tu não retificar o teu tambor, tu vai passar trabalho. Porque não vai ficar um freio bom, tá? Porque o tambor fica muito arranhado. E até essa lona aqui gastar nas ranhuras do tambor, fica xoxo. Fica um freio de mão ruim. Então, aconselho sempre, troca o tambor, no caso, o disco com tudo, ou então retifica. Um dos dois tem que ser feito. Aqui, ó. Tem um pouquinho de folga, tá? Não pode deixar o freio de mão totalmente puxado. Tem que deixar com essa folguinha aqui, ó. Ó. Tá? Vai ter uma folga. Aí tu vem e vai regular a lona até travar o tambor. Vem regulando aqui, né? Tá regulando aqui e vai se abrindo a sapata. Pra cima aqui, eu acho. Ó lá. Ele vai regulando aqui e vai se abrindo. Quando travar o tambor, tu solta uma, solta duas voltas. Viu que o tambor ficou livrezinho? É aí a regulagem. Não precisa deixar raspando demais, vai aquecer, quase pega fogo nisso aqui. Não pode. Tem que deixar mal, mal dando uma raspadinha, porque isso aqui é freio de mão. Não vai ser aquela lona que tu vai fazer aquela molde pisando no freio, entendeu? Olha. Praticamente não dá pra deixar raspando, porque o polino da mic é uma lona colada. Daí ela delata e trava a rota. Mas era essa aí a dica que eu queria dar pra vocês, pessoal. Daí a regulagem aqui, tu regula pela frente do disco lá. Vai ter um buraco lá no disco. Tu regula pela frente aqui, pelo próprio parafuso da rota. Daqui, ó. Então, se tu gostou do vídeo, deixa o teu curtir, deixa o teu comentário. Se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Ajuda o nosso canal a crescer. E se tu notar que aqui tiver muito afastado os patinhos aqui, ó, dessa parte de apoio, solta lá o cabo lá dentro. A regulagem tem que ser feita com o cabo solto, entendeu? Pra depois, só vai lá por último, a assinatura final, a regulagemzinha no cabo. Tá bom? Também me acompanha nas redes sociais. Tem um outro canal que é Silvio Traíra e Movimento, que é um canal de pesca. O meu irmão fabrica iscas artificiais para atrair aqui a Turbo Iscas. A minha mãe também tem um canal. Nós filmamos aqui a praia onde nós moramos, Tramandaí e Arredores, que é Sandra Bandeira Família e Natureza. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Que vocês busquem o conhecimento, né? Busquem o entendimento. Que vai ser sempre o caminho mais fácil e mais rápido pra vocês conseguirem executar um serviço de qualidade. Forte abraço, fique com Deus e valeu! Ó, pessoal, daí nesse buraco aqui, ó. Tu coloca a chave de venda, acha o regulador lá dentro. Não vai dar pra achar porque tá muito escuro. Vamos ver se eu ligar a lanterna. Olha lá o regulador. Toca ele até apertar o tambor, né? A direita vai o lado, se é pra direita ou pra esquerda. Vai tocando com a chave de venda. Quando travar o tambor, solta até ele liberar o tambor. Ó. Tá? Se deixar apertar demais, prende a roda e pode até pegar fogo. Freio traseiro do Vectra Elegance. Tchau, 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 tchau Obrigado.